Olá galera do YouTube, sou eu, eu voltei, é o senhor bigodinho, olha o que eu estou curtindo aqui no computador, que legal esse cara, muito legal as músicas dele, olha aí o mala do Melvis Presley, deixa eu pôr um pouquinho para me ouvir? Vocês e o meu novo lançamento é Locking Down, é o Melvis Presley, vamos lá, 1, 2, 3, é Locking Down, todo tempo é de ir saindo, meus pentes eu estou sentindo, eu já me vou me dar mal, é Locking Down, é Locking Down, é Locking Down, fica em casa, Você me chamou na hora errada, hoje eu não Bye bye Acabou caramba, tchau Ah tá, tava esquecendo, deixa um like, entendeu? Compartilha nossos vídeos, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito E espalhe nossas ideias por aí, pelo mundo afora Bye 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 bye